Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Meu Tambor Eu Quero É Tocar Meu Tambor Eu Quero É Tocar Meu Tambor Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Meu Tambor Eu Quero É Tocar Carpureira Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Eu Quero É Tocar Quando Tudo Começou Confesso Nunca Pensei Que Um Dia Ela Seria A razão do meu viver Eu quero é tocar meu tambor Eu quero é tocar minha irmã Eu quero é tocar na beira Eu quero é passar Se de frente tenha fé Você tem que acreditar É pra frente que se anda O que falta Deus dará Eu quero é tocar meu tambor Eu quero é tocar minha irmã 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 Sai, sai, Catarina, ei a taia de lá vem a ver pra cá Sai, sai, Catarina, ei Catarina minha rosa Sai, sai, Catarina, ei a minha pedro Sai, sai, Catarina, ei eu tava cozinha do gono Sai, sai, Catarina, ei cozinha no garampe Sai, sai, Catarina, ei Catarina minha rosa Ei, Catarina, minha roupa 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 Música 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 Música